Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e trazendo aqui para ti mais uma edição do Radar na televisão pelo Sinal Digital da TVE. E tu também pode assistir no teu computador ou dispositivo móvel pelo tve.com.br. A Binha TVE ao vivo lá no cantinho direito, só acessar. Hoje tu fica sabendo como participar de uma caminhada para conhecer lendas, mitos e histórias macabras e rejeitadas do Centro Histórico de Porto Alegre. Tem ainda o quadro Seleção com Curiosidades de Artistas no Mundo da Música. E de volta ao Tapete Vermelho do Radar fazendo nossa música ao vivo de cada dia. Tá aí a Tribo Brasil. Vamos de som? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ela é a rainha da bateria do meu carnaval Vem na cadência da velha guarda das minhas paixões Vem na cadência da velha guarda das minhas paixões Vem com graça e com balanço pra me amar, mata meu coraçãozinho É bom que dói te ver dançar no meu peito bater no chão com o pézinho Vem com graça e com balanço pra me amar, mata meu coraçãozinho É bom que dói te ver dançar no meu peito bater no chão com o pézinho Ela é a rainha da bateria do meu carnaval Vem na cadência da velha guarda do meu carnaval Vem na cadência da velha guarda das minhas paixões Vem na cadência da velha guarda das minhas paixões Vem na cadência da velha guarda das minhas paixões Vem com graça e com balanço pra me amar, mata meu coraçãozinho É bom que dói te ver dançar no meu peito bater no chão com o pézinho Vem com graça e com balanço pra me amar, mata meu coraçãozinho É bom que dói te ver dançar no meu peito bater no chão com o pézinho Vem com graça e com balanço pra me amar, mata meu coraçãozinho É bom que dói te ver dançar no meu peito bater no chão com o pézinho É bom que dói te ver dançar no meu peito bater no chão com o pézinho Um tour que promete desvendar lendas e mitos do centro histórico da capital Essa é a proposta do evento Histórias Macabras e Esquecidas de Porto Alegre Que rola no sábado, dia 20 de julho Quem conta pra gente mais sobre toda essa função é o idealizador, músico e vocalista da banda Lítera André Neto Tudo bem, André? Oi, tudo bem Porto Alegre tem muitas dessas histórias malucas e às vezes verdade, às vezes mito Conta um pouquinho como é que é É que eu acho que entre o místico, mito e real é uma linha muito teno, que a história conta E eu acho que Porto Alegre tem uma agrégora de coisas que aconteceram Muitos pontos religiosos, teosóficos e filosóficos aconteceram aqui Muitos líderes dessas religiões e seitas se encontraram aqui no século XIX E isso abre margem pra um palco de muitas coisas, né? Tanto desde um surto de cólera que vai indicar no mesmo período centros espíritas acontecendo dentro de casas Pessoas amarradas porque não sabia se tinha cólera ou tava tendo um ataque exorcista ali Então era o padre envolvido, era alguém do candomblé, era alguém Muitas coisas aconteceram dentro dessas casas assim e que ficaram com essa grega Eu acho muito interessante isso porque os açorianos que vieram pra cá e estavam ilhados lá E sempre com medo dos espanhóis são os mesmos que vieram pra cá e se sentiram ilhados aqui, sabe? De uma certa forma também com medo dos espanhóis se muraram aqui, então... André, essa caminhada por esses locais, que tu vai falar um pouquinho resumidamente como é que vai ser Ela já tá na segunda edição, como é que foi essa primeira e o que vocês estão pensando nessa segunda? Por onde é que vão passar e como é que vai ser a interação com as pessoas, a contagem dessas histórias? Pois é, a primeira foi meio no susto, a gente fez, a Martina, que trabalha comigo na Lítera, a gente idealizou A gente não sabia mais ou menos como seria, né? E a gente fez uma rota das histórias que eu acho são principais, desse passar pelo cemitério Porque tem muitas questões em Porto Alegre que são mal resolvidas O cemitério indígena, que é embaixo da Igreja da Matriz, depois virou o cemitério português e depois a igreja E como o cemitério para o indígena, que aqui vivia, era um templo e ao mesmo tempo a morte tem uma relação diferente e tal E botar um templo em cima de outro templo para ofuscar Então tem muitas coisas que Porto Alegre não mexe assim nessa história E eu tento trazer isso, né? Claro que quando a gente começa a mexer nessas coisas, cai na questão do místico, assim, né? Que é para distanciar, assim, das coisas histórias aceitas Mas a ideia é passar por esses pontos e ver desde a história do José Ramos, que é muito conhecida Da Catarina Palsen, que é o linguiceiro Mas também ver o Largo da Forca, entre outras rotas, o Museu Júlio de Castilho Que também tem um cenário meio tétrico, mas é interessante a gente conhecer Bom, André, todas as cidades, eu imagino, que tenham essas histórias, né? A gente conhece quando é criança, tem a loira do banheiro, tem o véio do saco, né? E, assim, muitas cidades reivindicam, inclusive, os mesmos personagens Então, o que tu acha que representa esse tipo de história? As que, de fato, não podem dizer se são verdades ou mentiras, né? Mas o que representa no imaginário das pessoas? Porto Alegre é uma, assim, ela tem as histórias reais disso tudo Acho que Londres copiou Porto Alegre e copiou na cara dura mesmo Que o Charles Darwin estudou a história do José Ramos e a Catarina Palsen E criaram lá o Cine Toad, criaram todas as histórias do Jack Estrapador e tal E essas histórias, de fato, aconteceram aqui A questão é o constrangimento, acho que, tacanho, assim, da gente de não querer tocar nesse assunto Ou da classe nobre ter vergonha de assumir que comeu carne humana, enfim Entre outras coisas, entre mexer com o Protássio Alves ou o Alberto Bins Que iam no príncipe custódio fazer consultas de umbanda Então, não assumir algumas outras religiões, assim, enfim Tem muitas coisas que são, assim, que ficam no aspecto, assim, de não assumir mesmo E outras cidades acabam achando isso tão interessante assumir pra elas, assim, Paris inventa suas histórias, inventa suas lendas E a gente tem aqui histórias reais, assim, sabe, que aconteceram e acaba... Cara, teve um príncipe, um príncipe africano aqui em Porto Alegre Isso é uma história que devia ser... Tá muito clara pra todo mundo Ainda assim, quando a gente toca no assunto, parece uma coisa... Será que existiu mesmo, sabe? Vamos dar, então, esse serviço aí, no sábado, dia 20, vai rolar essa caminhada E as informações estão no Instagram, né? Arroba Lítera Oficial E arroba Porto Alegre Antiga Tu tem novidade da Lítera aí, presente? Lítera tá gravando disco novo, disco chamado Arquetipus Também fala sobre símbolos e arquétipos e coisas malucas, quem curte, segue lá Lítera Oficial E em setembro, outubro, se tudo der certo, se o bom senhor ajudar, tá no ar aí Bacana a volta aqui, então, obrigado pelo sucesso Valeu, valeu, obrigado Radar vai fazer o intervalito e já volta com música, não, sai da sala Música Não se apegue muito a mim Sou animal libertado Não caio em Arapuca Funciono melhor deitado Eu levo um pouco dessa vida Gosto do meu medo ditado Aquele que não abandona Acaba abandonado Minha noite só termina Quando eu quero que amanheça Se você se apaixona Eu te digo não me esqueça A cachaça Quando é boa bate certo Na cabeça Nossa vida tá a ferreando Eu digo o mundo não aborreço Sou professor Na ciência do baião Pós-graduado E noitado e violão E quando eu saio todo armado No meu costo é o prateado Não é brincadeira Não é brincadeira Capa velho Arretado Mostrando seu caqueado Com triângulo na mão Ei, ei Não se apegue muito a mim Sou animal libertado Não caio em Arapuca Funciono melhor deitado Eu levo um pouco dessa vida Gosto do meu medo ditado Aquele que não abandona Acaba abandonado Minha noite só termina Quando eu quero que amanheça Se você se apaixona Eu te digo não me esqueça A cachaça quando é boa Bate certo na cabeça A vida tá ferreando Eu digo o mundo não aborreço Sou professor Na ciência do baião Pós-graduado E noitado e violão E quando eu saio todo armado No meu costo é o prateado Não é brincadeira Cabra velho Arretado Mostrando seu caqueado Com triângulo na mão Segura cabelo Eia, tribo Brasil, 16 anos Uma adolescente comemorando aqui no radar Que legal, bem vindos de volta Boa Muito obrigado Estava com saudade do radar Coisa boa A gente com saudade de vocês também E tem gente nova Tem gente nova Cheia de gente nova Conta pra gente quem é a gente nova Rafael Camarão Sabo Beira e guitarrista Nossa Maranhense aí Nova contratação Vai estar fazendo esses 16 anos que a gente tem A Stefania também Nossa flautista querida O Alain já não é tão novo assim Mas já é novo também o Alain futado no baixo Então, tá bom Bom, vocês estão Que normalmente exploram essas sonoridades brasileiras E aqui agora estão trazendo os pernambucanos Essa coisa pernambucana Como é que foi essa pesquisa? Enfim, o que vocês estão pegando dessa musicalidade? Então Até o Brasil já Já flerta com esses ritmos assim Brasileiros Nordestinos faz bastante tempo, né E A gente tem Trabalha muito com A gente se deu conta Que trabalha muito música de pernambucano Assim E aí Surgiu essa ideia Foi uma ideia até do produtor Do Rei Magro, né Que faz o Ocidente Acústico Ele Cara, vocês tocam tanta coisa do Pernambuco Mundo Livre Chico Sace O Alceu Valença O Gonzagão E ele deu essa ideia Baita ideia De pegar só o pessoal de Pernambuco Botar tudo aí nesse Nesse repertório E E aí surgiu essa ideia Uma Noite em Pernambuco Então vai ter Geraldo Azevedo Lampião Ah, vai ter muita coisa aí Mundo Livre S.A., Otto É tanta gente que tem que Resolver pra fazer esse show aí E já aproveitamos o embalo Pra comemorar os 16 anos da banda Tudo lá no Ocidente Isso que tu tá falando É do show do Ocidente Que vai rolar no dia 11, né Exato E com convidados também, né Com convidados É a estreia desse show Esse show, ele é inédito Os convidados Do trombone, o André Mench Trombonista incrível Vai ter o Renatinho Miller na sanfona E o Ismael Silva Do Maracatu Truvão Fazendo as alfaias E completa com o nosso baterista Que não pode estar conosco aqui hoje Que é o Duda Cunha Bom, antes disso Vocês vão ter uma agenda No dia 5 no Opinião E dia 6 no Arraial da Saldanha Como é que vão ser esses shows? Sexta-feira agora vai ser bem legal É a Festa da Música Tupiniquim No Opinião Vai ter uma série de bandas Vai ter o pessoal do Transe Especial Caetano Vai ter o pessoal da Calote Que vai estar comemorando Se eu não me engano 10 anos Ai, tanta banda Vai estar a Bibiana Petec Mr. Preller O Birrabelo Vai ter uma turma legal Assim Com trabalhos autorais Com leituras Então vai ter uma festa na Opinião E sábado tem uma festona Na Saldanha Na banda da Saldanha Que vai ser o Arraial da Saldanha Tribo Brasil Baião de Cordel E Dona Flor Forró Vocês tem dois CDs É isso, né? Tem dois CDs autorais Alguma coisa nova por aí? A gente pretende passar esse aniversário Agora da banda E Começar a trabalhar um novo EP Para agosto E começar a montar Uma coisa de cada vez Então tá Vamos relembrar então Dia 5 no Opinião Dia 6 Arraial da Saldanha 11 Ocidente Acústico Dá para acompanhar vocês pelas redes sociais Certo? Tudo nas redes Instagram Likezinho, coraçãozinho Lá estamos lá Então tá bom Tribo Brasil Tô obrigada aí Vamos fazer um som agora Do mais ilustríssimo pernambucano Da cidade de Exu Muito bem Só dá um tchau para o pessoal Porque a Tribo Brasil vai tocar aí Luiz Gonzaga Isso aí Então tá bom Então tchau até amanhã Beijo para todo mundo E fiquem aí com a Tribo Brasil Tchau tchau Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Para dançar com o meu benzinho Numa sala de Rebom Todo tempo Então tô conver pra mim é pouco Tanto ver pra dançar com o meu benzinho Numa sala de... Todo tempo Studio does Se ele for Estefano Tchau, tchau. Tchau, tchau.